Eu tinha só oito meses quando meu pai e minha mãe tiveram que voltar pro trabalho. A opção mais saudável deles era me deixar com uma vizinha que era da confiança deles, ela também era mãe, tinha filho e tava disposta a cuidar de mim. Então, essa vizinha me criou, ela sempre ficou comigo, eu só ficava com os meus pais no final de semana, porque às vezes eu ia dormindo do colo da minha mãe pro colo dela e às vezes eu pegava do colo dela pro colo da minha mãe dormindo também, que às vezes eles chegavam muito tarde. Eu tinha os meus pais mais no final de semana e vivia muito na casa dessa vizinha. O que acontece é que com o tempo, o tempo foi passando, o filho adolescente dessa vizinha começou a me bater, assim, de graça. Ele gostava de me bater, ele vinha, ele dava soco no meu braço, ele me chutava e ele falava que se eu contasse pra alguém, ele ia me bater mais e que ninguém ia acreditar em mim, porque ele era mais velho do que eu. E aquilo foi ficando cada vez mais frequente, cada vez mais frequente, ele foi me batendo cada vez mais. Isso eu tinha por volta de uns 5, 6 anos de idade e ele já tava com uns 10, 11. Até que teve um dia em que ele me bateu muito forte e eu era cheia de hematoma, tá? Eu tinha roxo nos braços, nas pernas e ninguém questionava, ninguém perguntava. E como ele me ameaçava, eu não tinha coragem de contar. Só que teve um dia que ele me bateu muito forte, ele me bateu tão forte, tão forte, que eu virei e contei pra minha mãe. Quando eu contei pra minha mãe, a minha mãe virou pra mim e falou assim, ah, mas foi de brincadeirinha, não foi não, filha? Ela virou, eu virei pra ela e falei, mãe, não foi de brincadeira, ele fez de verdade, me machucou. E a minha mãe simplesmente falou, tá, amanhã eu converso com a vizinha. No outro dia, quando a minha mãe foi me deixar com a vizinha, ela virou pra vizinha e falou, é, porque minha filha reclamou, seu filho tá batendo nela, fica de olho, toma cuidado e tal. Beleza, quando a minha mãe virou as costas, a vizinha virou pro filho dela e perguntou se ele tinha me batido. E ele disse que não, que ele nunca encostou a mão em mim, que tava claro que eu tava fazendo isso pra prejudicar ele. O que que aconteceu? A mãe dele me bateu. E ela já tinha o hábito mesmo de ser brava, às vezes de bater, de chamar minha atenção, de ser grossa comigo. O pai dele não. O marido dela era super carinhoso, mas ele trabalhava bastante. E ela também tinha na casa dela, tipo um supermercadinho, uma mercearia na casa dela. Até que teve um dia que, e nesse dia depois que a mãe dele me bateu, ele me bateu também, pra vocês terem ideia. E os meus pais não questionaram nada, não perguntaram, não falaram nada. Até que uma semana se passaram e o pai dele não tinha ido pro trabalho, porque todos nós, o pai, a mãe, ele e eu, íamos no mercadão, fazer compras pro mercadinho da que a mãe dele tinha em casa. E esse dia, a gente tava sentado no sofá, e o pai dele tava na cozinha. E assim, como sempre, do nada, a gente tava na sala, ele virou e me deu um soco no braço. Igual ele sempre fazia, porque era isso que ele fazia, ele virava e me batia. E quando ele me bateu, o pai dele viu. E o pai dele veio. E quando o pai dele veio, o pai dele já veio gigante a cima dele. Falando, foi isso que eu vi mesmo? Você tá agredindo uma mulher? Isso não se faz, não se agrede uma mulher. E o pai dele era muito crioso comigo. E o pai dele falou, e ele falou, não pai, foi de brincadeira, foi de brincadeira. E ele me perguntou, foi de brincadeirinha? E eu com medo, porque eu já tinha contado pra minha própria mãe e ela não acreditou em mim, fiquei com medo de eu apanhar de novo e falei que sim, que era uma brincadeira. Só que o pai dele me conhecia o suficiente, porque eu vivo dentro daquela família desde os meus oito meses. Ah, só um detalhe, a mãe dele vivia falando que eu tinha que chamar ela de mãe, porque ela é ela que tinha me criado, era ela que tinha cuidado de mim, então eu tinha que respeitar ela como uma filha, entendeu? E eu não gostava de chamar ela de mãe, porque ela brigava comigo, mas o pai, eu gostava de brincar de chamar ele de pai também. E naquele momento eu falei que era sim uma brincadeira. Aí ele virou e falou, ele me conhecia o suficiente? Ele falou assim, sei, brincadeira, vai pro quarto agora. Ele levou o filho dele pro quarto, ele bateu, conversou, chamou atenção e deixou ele de castido, trancado dentro do quarto. Ele virou pra mim e falou, eu sei que isso não tava certo. E aí, beleza. Esse garoto, ele nunca mais encostou a mãe em mim. Ele nunca mais me bateu depois desse dia, depois do pai dele chamar a atenção dele, do pai dele, né? O que eu nunca entendi é por que que ele me batia, por que que ele me agredia. Eu só era uma criança, inocente, eu não fazia nada pra ele, né? Eu só tava ali, eu não entendo por que que ele fazia isso comigo. Mas a interferência que o pai dele teve foi muito mais importante que a minha própria mãe teve. Isso sempre me deixou muito magoado, porque eu nunca consegui tomar uma relação muito boa com a minha mãe. Hoje, claro, hoje eu tenho 18 anos de idade, eu e minha mãe tem um relacionamento muito bom, eu trato eles como a minha família, porque querendo ou não, essa vizinha que cuidou de mim foi ela que me criou, eu tenho ela como realmente uma mãezona, trato todo mundo bem, gosto de todo mundo. Só que eu fico me perguntando o porquê que ele me batia, porquê que a minha mãe não acreditou em mim, e se o pai dele não tivesse interferido, até que ponto ele poderia ter essa agressão comigo? Oi, minha cat, tudo bem com vocês? Bom, quando a gente analisa um pouco essa história, a gente vê que a mãe era brava e o pai era calmo. A gente entende que a mãe era quem criava o filho, então é normal, essa criança, ela aprendeu o que com a mãe? Se a mãe fala gritando, ela vai aprender a falar com amor? Não. Se a mãe, ela trata com puxão de cabelo e batendo, ela vai, essa criança vai aprender a tratar o outro com amor? Não. Então ele tava, digamos, repetindo o comportamento que a mãe dele tinha com ele, com alguém menor do que ele. E isso é muito comum de se encontrar nas famílias e nos ciclos que se repetem, né? De pai que bate em filho, filho que bate em filho, que filho que bate em filho, e vira um ciclo. Até você falar, eu não vou, mas eu não vou agredir o meu filho porque o meu pai me agredia muito. E você desperta e quer fazer diferente, né? E essa criança, talvez, ela pode ser, né? Diante dessa história, que ela sofre tudo isso. E como o pai que era o calmo era o amoroso, mas na hora de corrigir ele não foi calmo e não foi amoroso também, essa criança acabou aprendendo mais com a mãe do que com o pai. E uma coisa muito importante dentro dessa história, muito importante, gente, muito importante. Criança brinca, criança mente, criança engana. Mas mesmo que a criança tá mentindo, que a criança tá enganando, algo por trás dessa mentira ela tá querendo dizer. Porque as crianças, elas não sabem o que são segundas intenções. Mas às vezes elas não sabem usar as palavras certas pra te comunicar a dor que ela tá sentindo. Então o que que ela faz? Ela tenta falar com as palavras que ela tem, o que que ela tá passando, pra ver se você consegue ajudar ela a se desenvolver e desenvolver tudo que ela tá fazendo. Então a criança fala, tá batendo. Quando você falar brincadeirinha, é muito importante você pegar um filho e falar assim, meu filho, ele já fez isso antes com você? Já te bateu outras vezes? Olhar o corpo da criança, principalmente a gente que deixa a criança com babá, deixa em berçário, deixa com ajudante, deixa com parente. É muito importante a gente dar ouvido ao nosso filho. E isso dela ter, gente, é dar a segunda oportunidade pro trem ruim, né? Quantas histórias eu não vejo assim. A mãe, a criança às vezes fala, mãe, fulano fez isso comigo. A mãe vai lá tirar a satisfação e deixa de novo a criança ficar com aquela pessoa que a criança acusou que fez alguma coisa, sem trazer o mínimo de proteção pra vida desse filho. Foi exatamente o que essa mãe fez. Ela foi responsável, entendeu? Ela não conseguiu enxergar além dos olhos dela, ela não conseguiu abraçar a filha dela e dar respeito ao que a filha tava querendo dizer. Porque as pessoas têm uma grande dificuldade de respeitar as crianças, de respeitar o tempo das crianças, de respeitar os gostos da criança, né? Porque você não vê um adulto chegando pra você e falar assim, fulano me agrediu. Você fala, será que não foi brincadeirinha? Pra um amigo você não tem essa reação, mas pra um filho você tem. Então toma muito cuidado em como você olha pro seu filho, em como você escuta ele. Porque as crianças, elas também têm voz, elas também merecem o espaço dela e o respeito delas na sua vida. Tá bom? Me manda sua história, curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.